O Comitê de Internet, desde 2005, faz a pesquisa de policílios, que identifica, traça o perfil sobre como está se dando acesso à internet no Brasil, tem citado, e somente em 2019 foi inserida a categoria raça-corpo nessa pesquisa. E é uma das pesquisas que indicam, inclusive, políticas públicas sobre acesso à internet no Brasil e que até 2019, ou seja, pouquíssimo tempo atrás, não contava com as categorias nessa cor que a gente sabe que são fundamentais para pensar acesso no Brasil. Eu penso que ainda há um longo caminho para a nossa inserção, é algo que tem sido recorrente nas agências falas aqui, e é uma disputa sobre visibilidade, sobre a necessidade de pensar a igualdade em relação aos equipamentos, a qualidade de internet, acesso à internet de comunidades mais distantes, e que, ao mesmo tempo que a gente vai conseguindo acessar esses espaços, há também a reprodução de algumas opressões dentro desses ambientes. Então, é uma via de mão dupla, que, ao mesmo tempo que a gente vai conseguindo acessar, aparecem diversos problemas também. E aí eu menciono a questão do discurso de ódio, a questão do racismo no algoritmo, colonialismo de dados, a questão da desinformação, que a gente sabe que afeta, principalmente as populações que só têm o celular enquanto recurso para acessar a internet, e são diversas questões. Então, a pensar os desafios, eu acredito que são muitos que se atualizam no ambiente digital. Então, eu considero realmente que é uma via de mão dupla, e como solução, assim, eu penso que a literacia digital é o caminho, é o fundamento mesmo. E isso eu falo porque apareceu já nas falas de vocês também, sobre a necessidade de a gente não somente acessar, mas acessar a internet de forma crítica, que a gente consiga, de fato, utilizar essa ferramenta para produzir conhecimento, para disseminar conhecimento, e para exercê-lo de forma crítica.